5 e 6 Santa Luzia O teu louvor hoje vamos cantar Que como igreja aos anjos unidos Que Deus o Pai sempre a glória exaltar Bendita louvada seja Na terra tanta alegria Espeito de caridade Senhora Santa Luzia Salve Santa, Santa Luzia O teu louvor hoje vamos cantar Que como igreja aos anjos unidos Que Deus o Pai sempre a glória exaltar Cantemos todos, cantemos Todos com muita alegria Louvemos todos juntos Senhora Santa Luzia Salve Santa, Santa Luzia O teu louvor hoje vamos cantar Que como igreja aos anjos unidos Que Deus o Pai sempre a glória exaltar Amiga de Jesus Cristo Santa de Santa Luzia Santa de muita valia Porque falava a verdade Senhora Santa Luzia Salve Santa, Santa Luzia O teu louvor hoje vamos cantar E como igreja aos anjos unidos Que Deus o Pai sempre a glória exaltar É chegada a glória exaltar É chegada a hora da labainha de Santa Luzia Cantemos juntos Número 18 Amiga de Jesus Cristo Amiga de Jesus Cristo Amiga de Jesus Amiga de Jesus Amiga de Jesus Amiga de Jesus